Sábado foi dia de comemoração, a galera apaixonada por ciclismo vem crescendo cada vez mais no município. Afinal, o contato com a natureza e a liberdade no pedal proporcionam uma experiência única. E vivenciando isso, o dia do ciclista foi comemorado bem cedinho neste final de semana. A gente tá realizando esse primeiro evento aqui, né, do nosso grupo Bike Vida. É o primeiro de muitos que virão ainda, tá? E é um momento da gente confraternizar, né, a gente que já pedala no dia a dia e chamar o pessoal pra poder participar. O encontro reuniu mais de 150 ciclistas. A saída foi do Hemocentro, seguindo para o contorno na Folha 33. E olha esse amanhecer paradisíaco para deixar o percurso ainda mais incrível, finalizando lá no Encontro dos Rios. O dia do ciclista é celebrado no dia 19 de agosto. Essa data, ela foi instituída desde o ano de 2018, aprovada pelo Congresso Nacional. E desde então, essa data vem sendo celebrada. E aqui em Marabá não foi diferente. Pelo visto, colocar o pé na estrada, suar a camisa, praticar esses exercícios físicos vem conquistar ainda mais uma legião de adeptos. E aqui em Marabá não foi diferente para que esse dia fosse memorável. A história de André Adson hoje também faz parte do Bike Vida. Recorreu à modalidade por motivos de saúde. E hoje virou mais que um hobby. Comecei em 2019. Comecei por questão de saúde. Aí gostei, me identifiquei. Hoje estou participando com a galera ativamente. Você faz parte da organização também do evento? Sim, a gente está aí nessa pegada junto com o Bike Vida. Nosso foco é sempre estimular as pessoas a estarem se movimentando e principalmente pedalando. O evento também foi de conscientização por parte do Departamento de Trânsito, que foi responsável por essa ação em unidade. Hoje o setor de educação para o trânsito do MTU está presente aqui, no primeiro passeio ciclístico do grupo Bike Vida, até mesmo porque é um evento em alusão ao dia do ciclista, que é hoje, dia 19 de agosto. Então, assim, hoje o objetivo nosso aqui é trazer algumas orientações para a galera do pedal, solicitar que eles sigam algumas orientações básicas, como, por exemplo, a questão de luzes, a questão do uso do capacete, a questão do uso da ciclofaixa e da ciclovia. Então, assim, a gente pede que eles tenham um certo cuidado, principalmente com a porta dos veículos, que a gente sabe que existe uma boa parcela de condutores que são distraídos. Então, pode abrir a porta vindo a lesionar um ciclista. Então, a gente está aqui hoje, tanto para fazer a proteção deles na via, quanto para trazer essas orientações e parabenizá-los também por esse dia. A chegada foi assim, regada com um bom café da manhã e a positividade dessa galera. Servido um delicioso café da manhã, né, para homenagear o nosso dia, feito com muito amor e carinho para todos os ciclistas. O que você espera aí para os próximos anos ou para os próximos dias se intensifique ainda mais nessa prática do ciclismo em Marabá? A ideia é essa, né? A ideia é que a galera se apaixone como a gente, né, pelo ciclismo, que é um esporte, assim, maravilhoso, que foi o melhor investimento da minha vida, foi o ciclismo. A ideia é que o ciclismo é o ciclismo, né, pelo ciclismo.